Outra figura de destaque foi Manuel Faria, que durante dois anos consecutivos venceu a mítica prova de São Silvestre de São Paulo, uma das mais conceituadas do mundo. Aqui podemos ver imagens inéditas da sua prova, em 1957. Manuel Faria, que foi um dos primeiros representantes à escala mundial da fantástica escola de meio fundo do Sporting Clube de Portugal, teria nas décadas seguintes dois atletas de quem certamente muito se orgulharia, Fernando Mamed e Carlos Lopes.